O governo ainda tenta um acordo de última hora com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o procurador com possibilidade de sucesso encaminhado um processo de impeachment contra o presidente Dilma. O governo ainda tenta um acordo de última hora com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, para tentar proteger com a voz da proposta. Desde a semana passada, ministros próximos do presidente, como Jair Luiz Vaga, da Cade Civil e Edinho Silva, da Comunicação Social, procuraram o PNDPista na tentativa de fechar um acordo que adiantasse a decisão do deputado sobre o pedido de impeachment elaborado pelos advogados Aero Bicudo e Miquel Rares.